O jogo eu não gosto disso Ah mano, o jogo tá travando, eu não tô gostando Então vamos ver se você gostou Ô Gu, aqui no Maestro Mão Cegão, né? O que? Maestro Mão Cegão Ainda vem que eu passei o carro pra pegar um termite só pra ver aqui Alguém tá indo em barricada? Eu vou em barricada, eu vou meter o último aqui Eu vou bremar, eu vou meter o último Não, se tu for junto comigo eles vão morrer Então tá bom Eu vou do outro lado então Eu vou zonar pelo espaço Tem caído e o último O último não saiu Maestro Chuta Eu tava escondendo lugar pra não O que é esse Jackal aqui? A gente tem duas pilhas aí Eu vou durando nada, meu Deus Você não tem caixa aqui Meu Deus, aqui no canto Nossa, tá em 2 Ah velho Eu tô com a busca, velho Eu tô com a busca, velho É Eu tô com a busca É Eu tô com a busca, velho Tem que dronar pra ver onde tá o resto dele quer saber alguém pode vir comigo vai que eu já tô contigo vai estoura logo estoura logo aqui a história tomando sem pano que caralho e aí e aí e aí e aí eu acho que o barulho tá vencendo também destrói um ali a caber caber ameaça a escada caracol abate mas Não, filho! Alva aqui! Nossa! Ah, cara, não morre! Eu vivo! Meu Deus, ele com essa vó, que avançou! A vó tá com 20 vitrinhas, cara, amarelo! Mas, é... Tá sem vida, quase, mesmo. Vai, vai pra esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Abaixo, baixo, agachado. Caralho do meu, gente. Não, entendo não. Aí, esquerda, esquerda. Isso. Avança o outro, avança o outro. Vai pela aqui, vai pela aqui, vai pela aqui. Esquerda, esquece que tem um round. Tirei. Atrás. Esquerda, esquece que tem um round. Mentira, vai logo, vai logo. Deixa eu ser difícil. Daí tá dentro da salenda da mira. Tá dentro da salenda da mira. Tá dentro da salenda da mira. N merciliano, vai. Oi, irmiron, grava. Grava isso e me manda pelo motivo 5k? Eu vou botando High light. CENCILIA. Coxe,っていう temple. Grava isso daí, me manda e sempre eu be pedo no High light. CLE Behind o Cold Mike, dar a princesa! Foi 2 em cima dele e todo mundo pinou nele Caralho Não, não, não Isso acabou Não, não, não Não, não Não, não Não, não